Sempre, como eu disse, de plantão, ele jamais se retrocedeu diante de poderosos e defendendo no jornalismo com a palavra, escrita ou com a voz, os interesses de um povo relegado a um quinto plano na nossa chamada democracia do leite. É muito triste ter que dar essa notícia, mas infelizmente, quer descanso de paz.